Tudo bem com vocês? Espero que sim! E estando todo mundo bem, vamos trabalhar, fazer uma florzinha linda de bonita. E se vocês gostarem dessa florzinha, vamos lá, meus amores! Se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho para que venha chegar as notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe com os seus amigos, tá bom, meus amores? E a florzinha é essa coisinha linda de bonita aqui, olha, que coisa mais fofa! Usei pérola craqueladas número 12, cristal número 10, pérola 3 e pérola 4. E o nalho que eu usei aqui é 0,30, porque vamos passar várias vezes aqui, ó, e essa é número 3, tá, meus amores? E também, ó, essa aqui, olha, que coisa mais linda que ela ficou, muito fofinha, olha só! E bora trabalhar, vamos aos materiais! Então, para fazer essa florzinha linda de bonita, certo? Essa coisinha maravilhosa, vamos usar pérola 12, cristal ou qualquer outra pérola que fique bem legal, número 10, pérolas de número 4 e pérola de número 3, tá, meus amores? Hoje, todos os materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E bora lá começar! Aqui no meu nalho, ah, temos agulha, né, claro, mas eu vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais, tá bom? Aqui, ó, temos 5 pérolas de número 12, opa, ó, 5 pérolas de número 12. Já está no meu nalho, estou usando 0,30, fiquem seguros que não vai arrebentar, eu dei 4 nozinho aqui, ou 3. Vou dar mais, vou dar mais um nozinho, sem medo, porque o buraquinho dessa pérola é bem grande, ó. Vou passar aqui, ó, vou passar com o meu nalho aqui, em todas as pérolas. Tá? Vou passar em todas as pérolas, até se encontrar aqui do outro lado, tá? Pra mim ficar bem segura, olha só, eu já saí aqui, ó, juntinho com o outro nalho, até deixei aqui grande, não cortei ainda, mas vou passar mais uma vez por dentro de todas as pérolas, tá? Ó, por dentro de todas, até se encontrar na pontinha aqui de novo. Então, passei por dentro de todas as pérolas, vou cortar esse excesso aqui, que não preciso mais que ele fique aqui, ó. Ó, e agora vou começar a fazer a minha florzinha. Ó, eu estou saindo com o meu nalho aqui desse lado. Botei aqui 13 pérolas, tá? De número 3. Meu nariz tá saindo aqui, eu vou entrar ao contrário. Vou puxar. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Certo? Seguro. E vou passar na próxima pérola. Aqui. Ela vai ficar desse jeito. Agora, ó, nessa aqui, eu botei 13 pérolas, certo? Nessa aqui, eu botei 12 pérolas. Por quê? Meu nariz tá saindo aqui, e eu vou pegar uma pérola desse lado aqui. Ó, eu vou descer em uma pérola de número 3, aqui, ó. Na pequenininha. E vou sair com o meu nalho no mesmo lugar aqui, ó. Gente, essa agulha é bem fininha, tá? Bem pequenininha. Ó, é bem fininha pra caber o nalho 0,30. E passar por dentro das pérolas várias vezes. Então, daqui pra frente, eu vou botar só 12 pérolas. Só na última, que eu vou botar 11 pérolas. E vocês já vão entender o porquê. Aí, ó, eu saí no mesmo lugar aqui. Aí, vou entrar nessa próxima pérola. E vou botar mais 12 pérolinhas. Então, tenho no meu nalho mais 12 pérolas. Está saindo meu nalho aqui, ó. Da frente. Eu vou entrar nessa pérola grande, mas vou descer em uma pérola. Ó, vou descer em uma pérola de número 3. E vou sair aqui. Vou adiantar, que já deu pra vocês entenderem. Você dá uma paradinha no vídeo, se não entendeu. Vou adiantar e volto com vocês pra finalizar a última, né? Ó, tá vendo? Saí aqui. Vou passar por dentro dessa aqui de novo. Pra botar mais 12 pérolas pequenininhas. Então, eu preciso agora fechar aqui com vocês, certo? Então, ó, meu nalho está saindo aqui, ó. Na pérola 12, certo? Está saindo aqui. Meu nalho está aqui no meio, certo? Eu vou segurar meu nalho. Vou subir em uma pérolazinha de número 3, ó. Só em uma pérola. Aqui, ó, em uma pérola de número 3. Vou segurar. Vou puxar meu nalho. Ó. Então, aqui, ó. Ela saiu da número 3, certo? Ó, saiu da número 3. Eu vou entrar com o meu nalho. Eu vou botar agora 3. Ó, peraí. Eu acho que eu fiz algo errado aqui. Que eu tenho que entrar aqui. Eu vou ter que tirar ela aqui, ó. Vou consertar esse erro. Vocês me perdoem. Que eu vou consertar esse erro. Certo? Ó, puxei. Eu vou entrar com o meu nalho, ó. Está saindo aqui, tá vendo? Na 8, na 12. De novo, eu vou entrar na pérola 12. Aqui, é desse jeito, ó. Entrei na 12. Agora, sim, eu vou subir aqui em uma pérola de número 3. Só em uma pérola, certo? Ó. Opa, cadê aqui? Ó, eu subi em uma pérola de número 3. Como eu vou pegar uma pérola daqui e já está saindo em um aqui, certo? Eu já tenho duas pérolas, certo? De cada lado. Então, são 13 o total, certo? Então, agora, eu vou botar só 11 pérolas. E meu nalho está subindo aqui em uma número 3. E eu venho pra cá e desço aqui nessa 3. Tá bom? Então, agora, são 11 pérolas. Está saindo de uma número 3 aqui, ó. Eu vou descer na outra 3, desse lado, certo? Vou descer na pérola 3. Vou puxar o meu nalho. Ó, ela ficou assim. Vou passar por dentro da 10. Ó, passei por dentro da 10 agora. Ó, aqui não pode enganchar aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, passei por dentro da 10. Vou subir. Olha aqui, no meio tem uma pérolinha. Vou subir em uma pérolinha do meio, certo? Ó, subi na pérolinha do meio. Ó, só na pérola do meio. Certo? Está desfocando aqui. Hum, tá legal. Ó, subi na pérola do meio. Vou pegar mais uma pérolinha. Eu vou, ó, vou subir mais em uma pérolinha aqui, ó. Só em uma pérola. Vou botar uma pérola de número 3. Ó, eu estou saindo aqui. Vou pular uma pérola e entro na próxima pérola. Ó, só em uma pérola, tá? Ó, puxei. Ficou assim. Vou botar mais uma pérola. Ó, mais uma pérola. Certo? Está saindo aqui. Eu vou pular, ó. Ó, tá vendo? Tá saindo aqui o nalho. Eu vou pular uma e entro na próxima. Opa, aqui não pode dar nó. Aqui não é bom que a gente emende. De jeito nenhum. Certo? Ó. Ó, aí saí aqui, né? Na seguinte. Vou botar mais uma pérola. Meu nalho está saindo aqui. Eu vou entrar na próxima. Sempre pulo uma e entro na próxima. Ó, certo? Ó, vai ficando assim, ó. Desse jeito. Mais uma pérola. Ó, mais uma pérola. Ó. Onde meu nalho está saindo. Eu vou pular uma e entro na próxima. Certo? Já estamos com três pérolinhas aqui. Deixa eu ver se enganchou aqui, que ficou meio tortinho. Mas depois ela acerta. Fica bem feinha, sem jeito. Mas depois ela vai acertar. Certo, meus amores? Ó. Mais uma pérolinha. Meu nalho está saindo aqui. Eu vou esquecer essa, né? Pular uma e entro na próxima. Ó. Quando vai chegando aqui embaixo, ela dificulta mais um pouquinho. Ó. Entrei na próxima, certo? Ó. Então, tem aqui a pérolinha do meio. Certo? Eu não vou entrar nela, não. Não botei nenhuma pérola. Ela tem a do meio. Eu não vou entrar nela. Eu vou entrar na próxima pérola, ó. Assim, desse jeito. Ó. Entrei na próxima pérola, né? Então, vou botar mais uma pérola. Ó. Ó. Mais uma pérola. Meu nalho está saindo aqui. Eu pulo uma. E entro na próxima. Desse jeito. Certo, meus amores? Mais uma pérola. Mais uma pérola. Mais uma pérola. Meu nalho está saindo aqui. Eu pulo uma. E entro... Opa, peraí. Tem que fazer certinho. E entro na próxima. E assim, eu vou fazer nela toda. Certo? E volto com vocês. Então, eu já tô chegando no final pra fechar a florzinha. Certo? Aí, tô aqui, ó. Com mais uma pérola. Certo? Aqui, ó. Mais uma pérola. Eu vou pular uma pérola. Ó. Está saindo aqui no meio. Nesse meio, eu vou pular uma. Vou entrar na próxima pérola. Ó. Eu pulo uma. E entro na próxima. Certo? Entrei na próxima. Ficou desse jeito aqui. Opa. Aí, ó. Está saindo aqui embaixo. Vou botar mais uma pérola. Ó. Aqui, ó. Vou botar mais uma pérola. Vou pular uma. Vou entrar na próxima. Aqui, ó. Ó. Entrei na próxima. Eu não uso mais essa aqui de baixo, ó. Tá vendo aqui? Essa ultimazinha. Eu não uso mais ela. Eu esqueço ela. E passo direto, certo? Deixo ela. Entro aqui, ó. Na próxima pérola, ó. Deixo ela aqui e entro na próxima. E não botei mais pérola, certo? No meu nalho. Ó. Vou dar meu jeitinho aqui. E vou entrar na próxima, certo? Ó. Opa. Puxou aqui. Entrei nela. Agora, vou subir. Ó. Tá vendo? Saiu certinho aqui. Eu vou subir nessa próxima pérola aqui, ó. Esse biquinho que fizemos, ó. São cinco. Cada um deles tem que ter cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco aqui, ó. Então, ó. Eu vou subir aqui. Certo? Ó. Não botei nenhum nalho. Nenhuma pérola. Só subi nela, certo? Ó. Tenho duas pérolas. No meu nalho. Ó. Está saindo aqui. Eu vou subir nessa aqui, ó. Puxei. Olha aqui, ó. Ela se encaixa. Certo? Mais duas pérolas. Ó. Vou entrar aqui na próxima. Agora, vai ser o tempo todo, duas pérolas. Certo? Tempo todo, duas pérolas. E ela vai ficando assim, ó. Está desfocando muito aqui. Ó. Mais duas pérolas. Ó. Vou entrar na próxima aqui, ó. Entrei na próxima. E ela vai se encaixando, tomando forma. Tenho mais duas pérolas. Vou entrar na próxima, aqui, ó. Se encaixou aqui. Vou descer nessa próxima pérola, ó. Desci nela. Vou subir. Não vou entrar aqui nessa do meio. Na últimazinha, na base, não. Vou entrar na próxima, ó. Desse jeito. Vou subir de novo nessa daqui, ó. Ó. Subindo nela. E vou botar mais duas pérolas. Ó. Mais duas pérolas. Está vendo aqui? E vou entrar na próxima, aqui, ó. E assim, vou dar continuidade nela toda. Certo? Ó. Está vendo aqui como ela está ficando? Ó. Que coisa mais linda. Certo, meus amores? Vou adiantar ela toda. Já expliquei a vocês. Agora, é do mesmo jeito. O tempo todo, duas pérolas. Você não conseguiu entender. Dá uma paradinha no vídeo, né? Volta. Dá uma paradinha que você vai conseguir entender. Vou voltar com ela pronta aqui. Tá bom, meus amores? Então, ó. Cheguei na última aqui, certo? Ó. Estou saindo com o meu nalho. Aqui, ó. Está vendo aqui? Nessa aqui. Vou descer nenhuma pérola aqui, ó. Vou descer uma pérola. Não é da base. Não estamos usando a pérola da base. Ela está sempre ficando esquecida. Então, acima da base, tem mais uma pérola. Vou subir nela. Certo? Certo? Ó. E vou continuar subindo. Ó. Entrei em duas pérolas. Mais algumas perolinhas, ó. Mais três pérolas aqui. Vou pegar mais duas pérolas aqui, ó. Duas pérolas. Desse jeito. Ó. Eu não conto, eu não estou contando quantas pérolas eu passei. Porque aí, quando eu fui fazer a primeira, que eu já quebrei a cabeça em outras frozinhas aqui, ó. Então, eu quebrei muito a minha cabeça. Então, eu fiz assim, um cálculo assim, ó. Tá? Mirando o meio certinho da pérola 12 e aonde o nalho saiu. Mirei assim, certo? Aí, ó. Eu mirei e deu certo. Aí, passo na próxima pérola aqui. Gente, eu não contei. Achei mais prático fazer isso. Mas, cada um faz do seu jeitinho, tá? Vocês acham um jeitinho melhor de fazer? Ó. Botei uma pérola 4, ó. Que tá saindo aqui. Botei uma pérola 4 e vou voltar ao contrário, ó. Ela é super fácil de fazer e é rápida, ó. Pra fazer esse efeito aqui, esse biquinho. Tá vendo aqui? Ó. Aí, vou descer nas próximas pérolas, ó. Vou passar por dentro de todas as outras as pérolas. Aqui, ó. Vou passar por dentro de todas as outras pérolas. Que seja, duas, três, quatro, até sair, ó. Peguei mais duas pérolas. Vou descer em mais uma pérola. Não vamos usar a da base, não. Esquece a da base. Ó. Que é a da base que eu tô falando. É desse meinho aqui. Não vamos usar ela. Vamos entrar na próxima, ó. Vou entrar na próxima, né? Juntamente com vocês. Ó. Já saí em três pérolas. Ela é bem rapidinha de fazer. Se você não conseguir entrar em duas, três, quatro de uma vez, você entra uma por uma. Ó. Vou pegar aqui mais duas pérolas. É do jeitinho que vai ficando mais fácil, tá? Assim, a gente vai descobrindo jeitinhos novos de fazer. Vai diferenciando as pérolas. As florzinhas. Ó. Vai saindo jeitinhos diferentes, ó. Aí, ó. Tá vendo aqui? Marquei, amirei no meio certinho da pérola. Da pérola 12 aqui, ó. Assim, ó. Faço isso. Dá o meio certinho, certo? Então, como deu meio certinho, eu entro na próxima só em uma pérolinha. Ó, só em uma. Boto mais uma pérola número quatro. Ó. Mais uma pérola número quatro. Está saindo do lado de lá. Eu venho e entro ao contrário. Cadê? Aqui, ó. Entro ao contrário. E vai formando esse biquinho. Você também pode usar um cristalzinho, tá? Aí, ó. Vai ajeitando. E vai descendo nas próximas pérolas. Tá? Eu vou adiantar e volto com ela prontinha com vocês. Tá? Vamos descer em todas as pérolazinhas. Então, ó. Cheguei na última aqui. Vou continuar descendo. Ó. Vou continuar descendo aqui. Nas perolinhas de número três. Ó. Ó. Vou continuar descendo. Certo. Ó. Passei em três pérolas. Agora sim, vou entrar na pérola da base. Ó. Entrei na pérola da base. Olha que coisa mais fofa. Então, agora, eu posso botar o miolinho que eu quiser. O que eu gostar. O que combinar mais com o chinelo. O que eu posso pôr no chinelo. Xuxinha, tiara. Olha, meus amores. É. Tem uma azul. Essa azul aqui também. Um cristalzinho. Tá vendo aqui, ó. Cristal. Ou até mesmo uma perolinha pequena. Essa é de número oito. Vaza direto. Não gostei. Acho que essa também. Olha, é gosto. Tá? Aqui. Eu vou pôr essa daqui. Eu vou pôr essa daqui. Ela vai ficar linda. Parece que eu já estou vendo no chinelinho preto. Vou botar ela num slim preto. Não vou fazer isso agora. Mas já tive uma ideia pra um chinelinho preto. Que vai ficar lindo. Acho que se for pra tiara, pode ser a branquinha mesmo. Não sei. Vai o gosto de cada um. Vou entrar aqui, ó. No meu cristal, aliás. Não vou fazer isso. Eu entrei aqui, ó. Saí aqui nessa pérolazinha da base. Certo, meus amores? Ó. Aqui da base. Eu vou entrar na próxima pérola grande, ó. Entrei na próxima grande. Vou botar o meu cristal. Aqui, ó. Deixa eu ver de onde, que lado que tá saindo, ó. Meu nariz tá saindo dessa pérola aqui. Então, eu vou entrar ao contrário aqui, ó. E vou voltar aqui, ó. Meu nariz tá saindo aqui. Eu vou voltar aqui nessa... No cristal. E o outro nariz foi aqui, ó. Quer ver só? Foi aqui. Então, eu vou puxar pra cá, ó. E vou fazer isso aqui. Meu Deus. Tem alguém gritando, a vizinha lá no portão. Vocês me perdoem. Porque isso acontece. Eu acho que, infelizmente, não tem jeito, ó. Entrei aqui, ó. Opa. E está prontinha a minha florzinha. Certo, meus amores? Olha que coisa mais linda. Então, eu vou entrar com a minha agulha, ó. Aqui. Vou segurar bem aqui. Vou entrar com a minha agulha entre uma pérola e outra. Que é essa grande. Vou dar aquele nozinho básico que vocês já conhecem. Quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Que sempre tem uma pessoa nova entrando. Ó. Eu vou dar um nozinho bem ajeitado pra ele encaixar ali, ó. E daqui, eu posso fazer mais três nozinhos, certo? Desse mesmo nozinho que eu fiz aqui, eu faço três nozinhos. Eu vou entrar dentro dessa florzinha aqui, ó. Que é pra poder esconder. E vai ficar lindo de bonito. Eu não vou tirar agora, porque eu vou até aproveitar esse nalho, certo? Pra quando eu for fazer o chinelo. Olha que coisa mais linda que ficou a florzinha. A outra, ó. Tá vendo? Que pode fazer de várias formas. Você também pode botar um douradinho aqui. Que é a que eu fiz, que eu botei douradinho. Desmanchei porque teve um erro. Né? E uma florzinha a mais. Teve um erro, então eu tirei. Olha que coisa mais linda. Certo, meus amores? Ó. Que coisinha mais fofa. Então, meus amores, estão aqui minhas florzinhas lindas de bonitas. Olha que coisa mais fofa. E ainda vou dar um nomezinho pra ela. Tá bom, meus amores? E beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.